Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo. O seguidor do canal sugeriu que eu colocasse a câmera virada de frente para mim e a outra filmando full screen, a paisagem. Então vamos tentar, mas eu acho que vai trepidar um pouco essa imagem aqui. Aqui no Japão não é comum, como vocês estão vendo aí, nem ver muita gente andando a pé durante a semana principalmente. Isso aqui no interior, onde eu moro. No centro de Nagoya até se vê bastante pessoas andando a pé, de um escritório para o outro, enfim, de um restaurante para o escritório. Nas grandes metrópoles é possível ver durante a semana muitas pessoas andando a pé. Mas nessas cidades do interior, principalmente aqui próximo a Nagoya, que eu moro, o forte da economia é realmente a indústria. Então o pessoal tem horário para cumprir, não fica zanzando na rua, não é comércio. O pessoal de comércio ainda tem liberdade de sair, enfim. Mas o pessoal da indústria, que é responsável pela produção da grande parte da população, empregar grande parte da população da região que eu circule, que eu moro, não tem essa liberdade de ficar andando na rua. Então eles estão dentro das fábricas trabalhando, certo? Sendo assim, o seguidor do canal, Adriano Santos, fez essa pergunta aí. Então, segundo a pergunta do Adriano, eu acabei de explicar para vocês que já é difícil dentro das cidades ver alguém andando a pé, certo? Quanto mais nas rodovias do Japão. Não estou dizendo que é impossível, ok? Mas é muito difícil sim. Um dos exemplos que eu vou citar, logo ali na frente, já vai começar a aparecer a rodovia que eu vou entrar para fazer essa viagem, esse trecho que eu estou fazendo agora. Ela é um viaduto, praticamente de fora a fora, é elevada. Então a grande maioria das rodovias aqui do Japão são elevadas. É proibido o pedestre. Ele não tinha visão por causa do outro caminhão, eu dei passagem para ele. Mas eu assustei que ele já foi enfiando o bico. Então galera, não só nas rodovias, mas tem muitas avenidas aqui no Japão que não tem calçada, que tem a placa de proibido o pedestre. Eu vou ver se eu acho alguma foto, ou se eu tiro alguma foto e coloco na tela para vocês como ilustração aí. É proibido o pedestre, velho. É proibido andar a pé, é proibido o ciclista. É só veículo automotor. Ok? Apenas veículos automotor. Moto, carro, caminhão, enfim. Tem muitas vias também que tem a placa de proibido o caminhão. Porque são ruas que aparentemente, na hora que o caminhoneiro olha, o caminhão entra. Só que 100, 200 metros para frente ela vai afunilar e não passa mais caminhão. Então é muito bem sinalizado isso aqui no Japão. Mas enfim, no assunto que o Adriano sugeriu aí, nós vamos subir a rodovia e você vai ver. Não tem ninguém andando a pé na rodovia. Não tem cruzamento na rodovia. Não tem cruzamento. Porque ela é um viaduto, certo? Existem paradas nas rodovias do Japão, tá? Na ida agora, eu não vou filmar mais a parada pra vocês. Muitos de vocês já viram que no trampo da noite, eu parava nessa parada aí. Nessa área de descanso, né? Em japonês fala parking area, né? Área de estacionamento, de descanso. Enfim, eu parava no outro caminhão da noite nessa área e fiz alguns vídeos lá mostrando caminhões pra vocês, falando curiosidades pra vocês. Se eu encontrar, vou colocar no canto direito da tela. Dá uma olhadinha aí, por favor. Tá? Então na volta eu vou dar uma passadinha agora lá de dia pra vocês darem uma olhadinha. Mesmo na parada da rodovia, não tô dizendo que é impossível, vou repetir, mas é muito difícil encontrar alguém pedindo carona. Por que que eu tô falando que não é impossível? Porque eu sei de um caso, tá? Não sei de muito mais que isso, não. Eu sei de apenas um caso. Que era brasileiro. O cara era brasileiro, ele precisava viajar lá pro lado de Tóquio, não tinha grana. Ele tava indo pra ver um trampo, não tinha grana. Tava com um amigo meu das antigas aqui do Japão, o Sal. Ele não me assiste, eu sei que ele é bem corrido a vida dele. Mas, então, tava eu e o Sal. E um amigo desse Sal, desse camarada meu, chegou na roda lá conversando e tal. Ele tava com um papelão, na verdade um papelão branco assim, escrito em japonês, em canji e tal. Que ele precisava ir até Tóquio pedindo carona. E pediu pra nós, né? Se a gente podia levar ele até a rodovia. Até essa parada da rodovia, que lá seria mais fácil pra ele ficar na saída do estacionamento. Com essa placa pra ver se algum caminhoneiro daria carona pra ele. Ok? Aqui no Japão, galera. Apesar do japonês não estar acostumado a dar carona. Inclusive, muitas firmas, é proibido dar carona pelo fato de que entrou no caminhão. A responsabilidade passa a ser da empresa. E a empresa não quer se responsabilizar por um estranho, certo? Muitas empresas não permitem, mas algumas até fazem vista grossa e deixam levar um amigo. Enfim, no meu caso aqui eu consigo, né? Até dar um rolezinho com alguém do canal. Por isso que eu fiz a promoção lá, certo? Mas tem muitas empresas aí que proíbem. São muito rigorosas, certo? Então, não é comum no Japão. Não é comum no Japão. Mas pelo fato de que aqui a criminalidade é baixíssima, eu acho que o japonês, se a firma dele permite dar carona e tal, daria carona normalmente. Ele deve ter conseguido esse brasileiro. Eu não tive mais contato. Essa história aí já tem uns 10 anos, mais ou menos. Como eu disse, não é uma coisa comum. Eu nunca vi alguém com placa. Era um brasileiro, muito cara de pau, né? Japonês, eu acho que tem vergonha de pedir carona. Então, não é muito comum mesmo. Eu nunca vi nas paradas. Beira de rodovia é 100% que não existe, certo? Então, vem comigo que na volta agora eu tô indo descarregar. Na volta que eu estiver vazio, gente, já é sexta-feira hoje, tranquilo, né? Não tem compromisso. Na volta eu dou uma passadinha nessa parada aí. Paramos? Rapaz, pra complementar o vídeo do Adriano aí, só que agora vai com sol de testa, velho. Sol na cara, hein? Uma coisa, outra coisa interessante sobre as rodovias do Japão é que não tem acostamento. Tem uma tirinha ali do lado, mas não dá pra parar, entendeu? Mas caso quebre o caminhão, o carro ou a moto na estrada, colocar triângulo ou, se não, sinalizador, entendeu? E já logo acionar a polícia pra vir sinalizar, certo? Mas não tem acostamento. Tem algumas saídas de emergência, né? É proibido parar e estacionar nesses locais, exceto quando está com problema mecânico, certo? Então, nas rodovias do Japão, não só carona, mas também prostituição. Não existe, não tem, galera. Ok? Nas rodovias, estou deixando claro. Nas paradas também, ó. Estou chegando próximo à paradinha ali. Eu vou entrar, eu não vou descer do caminhão, nem estacionar o caminhão, tá? Porque provavelmente deve estar cheio de caminhão parado nessa hora. Eu também quero ir embora, porque hoje é sexta-feira já. Quase cinco horas da tarde, aqui eu estou saindo da rodovia e entrando pro Parquim Goeria, né? Pra área de estacionamento, descanso. Ó, lotado de caminhão e de carro de passeio, tá vendo? Não tem prostituição nesses lugares. Tem lugares específicos no Japão com prostituição, né? Nos grandes centros aí, onde tem bastante balada, enfim. Aí tem prostituição, no centro de Nagoya mesmo, tem vídeo meu aí que eu mostro. As minas em pé na esquina, velho. Certo? Olha aí, ó, tanto de caminhão parado. Ok? E não tem essa de alguém vir na tua janela pedir carona. Não, não vai acontecer isso. Tá? Ou vir se oferecer, oferecer o corpinho, vender o corpinho na janela do caminhão. Isso também não vai acontecer. Ali tem restaurante, barraquinhas de comida, máquinas de café, refrigerantes. Sorvete, banheiro. Enfim, é o que tem nessa parada. Certo? Caso alguém for pedir carona, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar meio esperta aqui na saída, ó. Próxima saída. Foi isso que o outro rapaz lá, amigo do amigo, fez. Ficou próxima saída. Com a plaquinha indicando pra onde ele tava indo, se ele conseguiria carona com algum caminhoneiro. Certo? Então, deixando claro aí que não é impossível, mas é muito difícil de acontecer. Eu só sei desse caso. Se você tá no Japão há mais tempo que eu, de repente aí, sabe de algum amigo, ou você mesmo já pediu carona aqui no Japão, deixa seu comentário aí. Compartilha com a gente a sua experiência, que será muito legal. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês... Se você tem alguma dúvida, assim como o Adriano, deixe seu comentário nesse vídeo aqui, ou me manda por inbox na fanpage, que eu estarei, se tiver ao meu alcance e for do meu conhecimento, fazendo um vídeo resposta pra ti. Beleza? Aqui já é sexta-feira, vou editar esse vídeo hoje, tá corrido pra mim esse fim de semana. Tem... Vai ter vídeo surpresa esse final de semana pra vocês. Aguardem! Vídeo surpresa! Com horário meio complicado aí. Vai ser meio complicado o horário pra quem tá no Brasil. Mas terá uma live surpresa pra vocês aí. Provavelmente no domingo, no sábado. Fique atento, fique atento no canal. Tá? Então hoje, sexta-feira, tardezinha, tô voltando pra casa. Tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho um churrasco pra ir amanhã cedo. Eu vou de moto, eu quero lavar minha moto, dar um trato nela. Rapaz, agora eu tenho dois carros, não vendi a geladeira ainda. Tem dois carros pra tratar, pra lavar, pra limpar. Então eu tô complicado. Ainda tem que editar esse vídeo pra jogar amanhã cedo aqui no Japão pra vocês, né? Sábado cedo vai ser sexta-noite aí no Brasil. Sextou ou não sextou? Hoje é sexta-feira! Um abração pra todo mundo. Até um próximo vídeo aqui nesse mesmo canal, aqui é você no Japão. Tchau!